. Chamo-me António Jaquim Lopes, sou de Santa Cumba, Vila Nova de Foscua, nascido em 25 de Julho de 1944. Tristes, mas tristes num caso mais alegres Que eram outras pessoas, delirava-se O meu pai era pobre, tirou-me com nove aninhos da escola Para guardar as velhas no monte A ganhar 30 escudos por mês e os tamanhos ao fim do ano Era uma vida dura Mas eram os mais velhos que tinham que ajudar a criar os mais novos E as possibilidades da aldeia eram muito poucas E tínhamos, pronto, tínhamos que trabalhar Eu só saí de lá da aldeia quando fui fazer meu serviço militar para Angola Em Angola, pronto, era a guerra Não era só eu, toda a gente Foram 27 meses que estive em Angola Vim e migrei para a França Em França tive a felicidade de aprender uma profissão Ganhava lá bastante dinheiro Era platrier Montor em colazão, trabalhava à taxa, ao metro quadrado Quanto mais ganhava, mais fazia E uma pessoa que foi habituada a trabalhar sempre no duro Na aldeia, nas ladeiras do Douro A gente agarra a vida diferente Ora, arranjei-me as economias E investi num restaurante aqui na Cuscurada Para um tio e a minha mulher, que somos da mesma terra Acontece que aquilo não correu muito bem Estava a correr muito bem Fui obrigado a vir E agarrá-me à hotelaria sem perceber nada disto Tive a felicidade do sítio, do restaurante que era Ser perto da Universidade da Educação Física Que era a única que havia no país E era o único centro de estágio que havia no país No entanto, trabalhava muito bem Tive grandes dificuldades Grandes dificuldades na vida Um cachorro para mim era um cão pequeno Um prego era para pegar na beca do arado Não percebia Mas adaptei-me Fui vendo como é que os profissionais faziam E fui-me adaptando E vim-se noites Até sem ir à cama Mas vim-se com muita honestidade E pronto Consegui O restaurante era na Cuscurada E aqui estou há 25 anos Que depois de... Lá estive 20 E depois eu vim para aqui E o meu filho mais velho ficou lá no outro E agora concentramos aqui a família Porque isto é um restaurante muito grande Que tem muito dormimento E estamos aqui todos Olha, os sonhos de criança Até gostava de ter uma bicicleta E hoje tenho um bom carro Ou tenho mais que um carro Mas estes sonhos nunca... Aldeia Uma cultura pobre Nunca... Nunca pensei de chegar até onde é que cheguei Mas mesmo com os 75 anos Continuo a trabalhar E pronto E consegui coisas da minha vida Que nunca julguei em este era Portanto consegui Porque eu de criança Nunca pensei que vinha a ter um restaurante Na minha vida Não é? Pensaria que continuaria a trabalhar na agricultura E não A vida mudou E portanto... E... E felizmente que consegui A senhora... A gente sempre sonha É... Eu felizmente Que sou da região do Douro E quando eu me criei Nós trabalhávamos no campo E trabalhávamos às vezes Meio dia para um copo de vinho Ah, dámos um copo de vinho E a gente trabalhava Porque não havia mais nada a que fazer E esse sonho Hoje Eu criei a minha marca de vinhos Que é a Ladeira de Santa Coma Que adora a minha terra E que se não fosse Ladeira de Santa Coma Eu não punha a marca E conseguia... E já gasto aqui Uma média de 20 mililitros ano Que eu faço E gastos aqui no nosso estabelecimento Trabalho Os valores, portanto, são o trabalho Porque, é claro, ainda hoje Ainda hoje, com 75 anos Saio às sete e entro à meia-noite Olha, instituições... Eu, atualmente, faço parte do lar de Santa Coma E... E quando me convidaram Foi para trabalhar E desenvolver aquele lar Porque os velhinhos precisam muito disso E... São sítios rurais Em que as pessoas têm 300 e 350 euros De reforma E é muito pouco Para mim, ser português é Nós desenvolvemos o nosso país É a nossa terra A França foi uma grande ajuda que me deu Para eu começar a vida Mas é aqui que eu quero viver E é o nosso sol É a nossa terra E é aqui que eu gosto de trabalhar Eu digo a todos os portugueses Que realmente Que vão, que espalhados para o mundo fora Que o nosso cantinho de Portugal É lindo E é aqui É aqui que temos que Investir e trabalhar E fazer pela vida O que é uma terra É unidade ÓRq A Áfio 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 Obrigado.